O que mais me dói noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando da janela, solidão na rua Bate o desespero, vem saudade sua Tentinho do céu, um baixo astral danado Esse apartamento é um louco alucinado Seu olhar que me deixou assim Louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do teu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Dá palma da mão, vem, vem! Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembrança de mar As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inérte na neblina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Buscar o meu corpo, encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Morto de saudade, eu choro e não tem jeito Eu tô contigo, eu tô contigo E te falar de amor no toque do meu peito Lembrança de nós dois aqui, nesses lençóis ficarão Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Quem sabe solta a voz e canta Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembrança de mar Mais uma vez Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar No seu corpo nu, no espelho, lembrança de mar Muito obrigado 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 Obrigado.